Voltamos com Iluminuras, hoje no encontro com o autor eu estou conversando com a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado do Piauí, especialista em Direito Constitucional e mestre em Direito, Raíssa Rezende. Ela está aqui para falar sobre seu livro, Os Tribunais de Contas e a Moralidade Administrativa. Raíssa, qual é a relação da moralidade administrativa com o princípio da eficiência, da probidade administrativa e também do combate à corrupção? Olha, os princípios em si, eles sempre têm uma conexão entre eles, porque todos eles trazem valores, certo? Todos eles nos traçam valores. O princípio da eficiência é um princípio mais recente, que foi inclusive um tanto quanto criticado no início pela doutrina, porque se entenderia que na verdade ele não seria um princípio. Mas o que eu tratei principalmente com relação à relação entre a eficiência e a moralidade foi para que o princípio da moralidade não ficasse esquecido em função do princípio da eficiência, porque hoje em dia se fala muito de eficiência. A administração pública tem que ser eficiente, os processos têm um prazo razoável de duração, mas e a moralidade? Onde fica? A moralidade, apesar de ser um princípio mais antigo, que veio já com a Constituição, com a primeira redação da Constituição Federal, é um princípio, no meu modo de entender, mais relevante, porque a moralidade traz um valor maior. Inclusive, a moralidade tem uma certa ligação maior com a justiça do que o princípio da eficiência. De nada adiantaria a eficiência se não houver o acatamento da moralidade administrativa. Qual é a importância do controle da administração pública e qual o papel dos tribunais de contas? O controle da administração pública é muito relevante, porque o gestor público, quando assume uma função pública, ele tende a se corromper, ele tende a se esquecer de tratar a coisa pública como pública e, muitas vezes, ele se depara com a prevalência dos seus interesses privados. Então, o controle vem nisso aí, para que se verifique o efetivo cumprimento do interesse público. Isso porque o trato, o que seria mais relevante no controle, seria justamente a fiscalização da moralidade administrativa. E quais são os principais problemas que acabam impedindo esse controle da moralidade administrativa? O principal problema é o tratamento do princípio não como norma jurídica. O princípio é tratado, às vezes, como valor poético. Ou também, o não tratamento do princípio da moralidade como princípio autônomo, que é o que eu defendo na obra, que o princípio da moralidade deve ser visto como princípio autônomo, independente dos demais princípios. independente, inclusive, do princípio da legalidade. Porque pode haver uma norma, uma previsão normativa que fira o princípio da moralidade. Nesse caso, como a moralidade está prevista na Constituição, então essa norma seria inconstitucional, porque fere a moralidade administrativa. Então, esse é um dos problemas. Com relação aos tribunais de contas em si, são muitos os problemas dos tribunais de contas. O problema que é mais falado pela mídia, inclusive, é a indicação dos conselheiros, dos tribunais de contas. Realmente é um problema. É um problema pelo subjetivismo de certas expressões que estão na Constituição, como notório conhecimento, a indicação pela Assembleia Legislativa ou pelo governador. É difícil a aferição desse notório conhecimento, dessa indoneidade moral. E muitas vezes se escolhem realmente conselheiros que não estão realmente nesse perfil. Mas também se escolhem bons conselheiros, apesar de escolhidos pelos governadores ou pela Assembleia Legislativa, existem muitos bons conselheiros. Então, se realmente esse notório conhecimento e essa indoneidade moral fosse respeitada, haveria pessoas boas nos tribunais de contas. Todos os tribunais de contas seriam compostos de pessoas realmente comprometidas com o controle da administração pública. Raíssa, olha, muito obrigada pela sua presença e parabéns pela obra. Muito obrigada.